Suta aqui, essa é a nossa chocôfique Suta aqui, esse é a minha chocôfique E aí A beijinho, a beijinho A beijinho da girlzinha Se você não Rir A nossa é a frequência Suta aqui, essa é a minha chocôfique E aí Suta aqui, esse é a tua chocôfique Bem, tá işim Mésio 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 Suta aqui mô Think' Alis Música